Olá queridos amigos, o capítulo 6 de Zacarias apresenta a oitava visão e a coroa de Josué. Esta última visão da sessão inicial do livro apresenta muitas similaridades com a primeira visão, embora não possam necessariamente ser compreendidas como complementares. O texto do capítulo 6 é o mais complexo das visões desta sessão do livro e precisa ser lido e compreendido com muita calma. Outro ponto a se considerar é a conexão entre a primeira parte do capítulo, a oitava visão, e a espécie de cerimônia de coroação de um sacerdote. Nem todos os estudiosos entendem que há uma continuidade imediata entre as partes, podendo ser tratadas como duas visões em um mesmo capítulo. Zacarias 6.1 relata outra visão que se soma às revelações anteriores, indicando a inserção da palavra novamente. O profeta observou quatro carros de guerra vindos de entre duas montanhas de bronze. No Antigo Testamento, os carros de guerra não apenas serviam como meio de transporte militar, mas, ocasionalmente, transportavam pessoas de alta posição social. Até mesmo o próprio Senhor apareceu em uma teofania a Ezequiel em um carro de guerra. No entanto, na maioria dos casos, o Antigo Testamento se referia aos carros de guerra como a arma militar definitiva durante o tempo de Zacarias. O Salmo 68.17 retrata o Senhor como um comandante militar, com uma infinidade de carros de guerra à sua disposição, assim como Zacarias 6.1. Além disso, o Salmo 68 descreve Deus habitando em sua morada no Monte Sinai. Assim, o Senhor, o seu poder militar, o poder militar do Senhor, expressa a mensagem teológica mais profunda de que Deus reina com soberania sobre toda a criação. Até mesmo a menção ao bronze parece indicar que o objetivo do texto é mostrar a força e o poder do Altíssimo, pois o bronze simbolizava a força no mundo antigo. Sendo assim, a visão das carruagens parece indicar o poder de Deus e sua soberania sobre o cosmos em todas as direções. O texto aponta emissários que são enviados para os quatro cantos, apresentando a extensão da autoridade de Deus na Terra, funcionando como embaixadores, extrapolando o contexto imediato, como se o profeta estivesse tendo acesso ao dia em que, de fato, haverá descanso perene de todo o mal, quando o Senhor e seus servos finalmente poderão descansar, porque a criação experimentará a paz para a qual Deus a criou originalmente. A oitava visão se encerra com um senso de finalidade. Deus está em seu céu. Tudo está com o mundo. Não apenas em palavras, mas na realidade. Tudo está bem, se Deus está lá. O próximo oráculo de Zacarias começa com a familiar a possível a uma ação profética de inspiração divina. A palavra do Senhor veio a mim. Ao contrário de muitos dos oráculos anteriores, nenhum anjo ou intérprete aparece para guiar a compreensão do profeta. O versículo 10 introduz vários exilados recém-retornados da Babilônia que desempenham um papel significativo na próxima etapa da reestruturação de Jerusalém. Porém, o ponto alto desta parte do capítulo é a espécie de cerimônia em comum de coroação que é apresentada a partir do versículo 11. Nela, o sumo sacerdote é coroado e recebe a titulação de renovo, revelando uma espécie de representação messiânica, cumulativa, ou seja, o renovo possuiria características tanto reais quanto sacerdotais. O texto parece sugerir que o renovo seria maior que Josué e Zorobabel e que ele terminaria a reconstrução do templo. Zacarias descreveu um sacerdote sentado em esplendor régio em seu assento real. Zacarias 6.13 declara que o Messias David Covidouro também desempenhará o papel de sacerdote. Assim como Melquisedeque, o Messias exerceria, no mínimo, uma dupla função de liderança sobre o povo. Portanto, Zacarias previu uma concordância entre os ofícios sacerdotal e real e ambos são ofícios que o renovo ocuparia. O Senhor é soberano sobre todo o universo. Seu poder é incomparável. E sua dimensão é insuperável. Zacarias nos ensina que o Senhor contém, ou o Senhor detém o controle da história e que o Messias seria capaz de agir como intermediador duas vezes, como sacerdote e como rei. Pois é, amigo, o rei e sacerdote nos chama para perto dele, aceita você, o chamado de Jesus Cristo, bênçãos do Pai, para você e sua família. Amém. 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 Amém.